ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais de 200 mil alunos começam a estudar na rede municipal. Muitos estudantes tiveram que voltar para casa sem assistir aula. 850 casos de malária são registrados no Amazonas em 20 dias. 10 municípios, incluindo Manaus, apresentam aumento no número de casos da doença. Mulher morre vítima de violência doméstica na Zona Oeste e o marido está foragido. Pesquisadores do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, fazem manifestação por salários atrasados desde dezembro. Governo vai liberar recursos para municípios atingidos pela cheia aqui no Amazonas. Carnaval, amanhã tem a Banda da Bica e a gente conta para você como foi o último ensaio. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O ano letivo de 2015 começou hoje na rede municipal para mais de 200 mil alunos. Mas muitos estudantes tiveram que voltar para casa sem assistir aula. Nesta escola municipal no Valparaíso, Zona Norte, o portão foi aberto às 7h15 da manhã. Aqui o ano letivo deveria começar hoje, mas para alguns alunos ele foi adiado. Por que vocês estão voltando para casa? A professora está de licença e ele falou que vai dar uma posição na segunda-feira para a gente. Sendo que na outra escola é a mesma coisa. Meu filho quase não estudou o ano porque a professora sempre está doente, sempre está de licença. A Geovana, de 6 anos, veio preparada, mas também voltou para casa. Agora é a segunda-feira. Segunda-feira vai ter aula? Ela disse que vai ter, agora não sei se vai ter mesmo. No caso do Ezequiel, a mãe nem sabia que o filho ia estudar à tarde. Ela não me avisou que ia mudar ele para a tarde, né? Então é por isso que eu trouxe ele agora de manhã. Aí quando eu fui ver na relação, está à tarde. Já no Manoa, Zona Norte, a situação é ainda pior nesta escola. O prédio é alugado pela Prefeitura. Aqui o ano letivo de 2014 ainda nem terminou. As obras estavam atrasadas e as aulas começaram em junho do ano passado. Só vão terminar em abril deste ano. Transtorno para esta mãe e os dois filhos que moram na Zona Leste de Manaus. Saí quatro horas da manhã, todo dia de casa, enfrentando antes para chegar aqui. Ele já pediu para transferir, não tem como porque a gente tem o Norte. Já fui atrás de vaga para lá, não tem como porque não tem como passar para lá. Como que é o sacrifício para vir de madrugada para cá? O sacrifício é esse mesmo, eu tenho que pagar a pessoa para trazer, porque eu trabalho à noite. Meu marido trabalha de dia. Aí eu tenho que pagar a pessoa para trazer, para chegar no horário certo aqui. E esse horário aqui, a gente está saindo, vai enfrentar outro ano de novo, vai chegar em casa uma hora da tarde. Nesse caso, segundo a CEMED, os alunos não terão férias. E o calendário escolar de 2015 começa em abril deste ano. Para o prefeito Arthur Neto, problemas como esses serão evitados com a construção de 16 escolas. Nós estamos construindo escolas e vamos reduzir já agora, em algumas dezenas, os aluguéis, que aliás estão congelados por nós há dois anos de alguma coisa. Eu não mexi no preço que encontrei, reduzi até, refizemos contratos. Estamos em fase de conclusão do empréstimo do BID para construirmos grandes escolas, que serão a marca do nosso governo daqui para frente. Já no caso da falta de professores substitutos, o secretário de Educação afirmou que até o próximo mês o problema será resolvido. Nós estamos terminando o processo de lotação e o nosso objetivo é esse. Feita a lotação, e nós estamos falando aí de 10, 12 mil professores, feita essa lotação inicial, nós deixarmos, criarmos um quadro de professores substitutos. Segundo a CEMED, estão matriculados na rede municipal 208 mil alunos em 508 escolas. O fardamento e o material escolar serão entregues no mês que vem. A prefeitura ainda pretende inaugurar este ano 20 novas creches. Uma tentativa de ultrapassagem acabou em acidente no início da tarde de hoje. Este carro capotou e foi parar num barranco depois de tentar desviar de uma carreta que seguia em alta velocidade pela via. O acidente aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. O motorista e o passageiro do carro menor tiveram ferimentos leves. Já o motorista do caminhão fugiu do local. Apesar da batida, o trânsito na via não ficou comprometido. Pesquisadores do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, fizeram hoje uma manifestação. Eles estão sem receber desde dezembro. 49 pesquisadores protestaram em frente ao CBA no Distrito Industrial. A falta de remuneração fez as atividades ficarem paradas. As bolsas não são pagas há dois meses. Chegou a um limite que fica meio que insustentável as pessoas vindo e trabalhar. Nós temos desde pessoal com alto nível de instrução, PHD, a pessoas com nível médio. O Instituto, com grande capacidade de pesquisas, está há mais de três anos sem recursos. Segundo a SUFRAMA, o pagamento das bolsas não depende da superintendência. A parte do recurso que deveria ser repassado à fundação, que tem um convênio conosco em parceria para desenvolver algumas atividades no CBA, foi repassado. O recurso está na conta da fundação. Por alguns problemas técnicos, a fundação não conseguiu efetivar esse pagamento. Por ser um convênio de forma emergencial, teve algumas normas e diretrizes que mudaram, inclusive porque hoje na área de convênio a gente lida com o sistema nacional, que é o SICONVE, e eles estão com um problema técnico com relação a isso. Em nota, a Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, responsável pela contratação dos pesquisadores, informou que o pagamento exige várias liberações. Ainda segundo essa fundação, até a próxima terça-feira o problema já deve ser resolvido. Uma planilha entregue à força-tarefa da Operação Lava Jato detalha os percentuais desviados de cada obra da Petrobras. Uma delas é do gasoduto Quarim Manaus. O documento mostra que empresas responsáveis pela obra pagaram R$ 6,6 milhões em propina para partidos e funcionários da estatal. A construção do gasoduto Urucu Quarim Manaus começou em 2006, na gestão do ex-governador e atual ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga. O orçamento inicial era de R$ 2,4 bilhões, mas no final chegou a quase R$ 5 bilhões. No próximo bloco, o governo do Amazonas vai liberar recursos para municípios atingidos pela cheia. E ainda você vai ver como foi o último ensaio da Banda da Bica, que reuniu muitos foliões. Daqui a pouco. Daqui a pouco.